Aqui a informação não para com credibilidade para você, muito obrigado pela sua companhia trazer informação a nível nacional com relação ao caso de que o motorista de aplicativo que levou o tio e sobrinha até banco alega que o idoso estava vivo. O motorista do carro por aplicativo que levou o seu Paulo e a suposta sobrinha dele, a Érica, até o banco para pegar um empréstimo no valor de R$ 17 mil foi ouvido na delegacia do Rio de Janeiro na noite e na tarde, na verdade, desta quarta-feira de 17. Ele disse que pegou os dois em casa e que as filhas de Érica e os vizinhos ajudaram a colocar o idoso no carro. Na hora de descer, o motorista falou que Paulo chegou a segurar na porta do carro. Detalhes aí sobre este caso que ganhou repercussão a nível nacional. Esta foi a principal notícia. Outras informações, você acompanha nosso canal no YouTube também através de nossas redes sociais. Instagram pessoal, underline Ralf José, também através da página Jornal Eletrônico no Facebook e no arroba Jornal Underline Eletrônico Underline. Um ótimo dia e até lá!